Música Música ас Música 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 A nossa liberdade Nós vamos conseguir Agradeça nosso Deus Salve o Deus A nossa liberdade A nossa liberdade Nós vamos conseguir A nossa liberdade Nós vamos conseguir Agradeça nosso Deus Salve o Pai Criador Que nos liberou De alegria ou deus Salve o Deus A nossa liberdade A nossa liberdade A nossa liberdade Nós vamos conseguir Luta negro Luta de se assumir A nossa liberdade Nós vamos conseguir Luta negro Luta de se assumir A nossa liberdade A nossa liberdade Nós vamos conseguir Luta negro Luta de se assumir A nossa liberdade 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 Obrigado.